Toda compra acontece duas vezes. Quantas vezes? Duas. A primeira vez a pessoa decide comprar, mas ela não compra. Ela só decide, ela fala, vou comprar, beleza, vou comprar. Tá bom, legal, bacana, mas depois eu vejo isso, mas não vou comprar. Legal, bacana. Essa é a primeira decisão de compra. Mas não é a decisão que passa o cartão. A segunda decisão de compra é quando a pessoa fala, ok, eu tinha decidido comprar, agora eu vou passar o cartão. Aí é a segunda decisão de compra, é a decisão que faz de fato a ação de compra. Só que entre a primeira decisão de compra e a segunda, pode existir um abismo. Pode existir tipo um ano, um mês, cinco semanas, duas horas, um abismo. Só que quanto maior esse abismo, mais essa pessoa esfria. E aí ela tinha decidido comprar, mas quando chega lá no final, que seria a segunda decisão de compra, ela não acontece. Porque esfriou. Ah, eu acho que eu não preciso disso. Tudo bem. Vou continuar me virando. Ela esfria. Por isso que vendas é, vendas é o quê? Duas coisas? Conexão e energia. A energia é pra aumentar sempre a energia dessa pessoa. A gente fala manter a bola quicando, manter o jogo rolando, manter a conversa. Tem que ter energia. A energia tem que continuar. Senão a pessoa esfria. A energia tem que continuar. Quando você tem um ciclo de vendas muito longo, a taxa de conversão tende a ser baixa. Por quê? Porque a energia cai no longo do processo. Só que quando você usa escassez, você aproxima a segunda decisão de compra da primeira decisão de compra. Mas tem que ter havido uma decisão de compra. Se você usa escassez quando não houve ainda uma decisão de compra, a escassez não serve pra nada. Ela, a escassez, é um dos gatilhos mais poderosos, desde que você use na hora certa. Então, geralmente, você usa onde? No final da venda. Porque você já construiu todo o valor possível, você já aumentou o valor, já qualificou o público que chegou, você já aumentou o valor percebido. As pessoas estão ali falando, nossa, é muito bom, caramba, eu quero esse produto. A pessoa fala, vou comprar mentalmente. É um jogo interno. Mas ela ainda não comprou. Já houve a primeira decisão de compra. Aí você, bum, coloca a escassez aqui. A segunda decisão de compra, cola na primeira e aí acontece a compra de fato. Entenderam isso? Então você só usa a escassez depois da primeira decisão de compra. Mas como é que eu vou saber? No um a um, você sabe. A pessoa se inclina pra frente. Ela começa a fazer perguntas. E você mata as objeções. Cara, tá ali, né? Tá naquele ponto de compra. Bota a escassez, puxa a venda pra junto da primeira decisão de compra. Quando você vende num vídeo, você não sabe. Então você tem que fazer o quê? Aumentar muito o valor durante a venda. E aí, lá no final, você coloca uma escassez. Tá? Vai ter gente que não teve a primeira decisão e ok. Mas quem teve a primeira decisão, uma boa parte, você vai puxar a decisão, a segunda decisão de compra, junto da primeira. E aí você aumenta a tua taxa de conversão. Que pessoas que não comprariam agora estão comprando. Comprariam há muito tempo, né? E ao mesmo tempo, você diminui seu PMR. Que você traz a venda pra mais perto. Entenderam isso? Esse é o gatilho de escassez. É um dos gatilhos mais poderosos. De longe, um dos mais poderosos. Mas tem que saber usar. Que escassezes você pode usar? Escassez de vaga. Temos apenas cinco vagas. Escassez de disponibilidade. Temos apenas mais oito produtos. Escassez de tempo. Amanhã acaba. Escassez de lote. Estamos no final do lote um. Escassez de preço no tempo. Amanhã aumenta. Existem diversas escassezes. Só que existe uma escassez, que é a mais poderosa de todas. Bônus de escassez. O que é um bônus de escassez? É aquele bônus que você oferece, que não é o produto principal. Que é aquele bônus que você vai dar para quem compra rápido. Por exemplo, os cinco primeiros. Isso não é um produto principal. Isso é o bônus da escassez. É o bônus. Não é o produto principal. Mas é um bônus escasso. Eu usei escassez, mas eu usei um bônus de escassez. Entenderam isso? A maior parte das empresas que tem dificuldade em vender, tem uma coisa em comum. A falta de um funil de vendas. Um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda. Processos estruturados de venda. Então faz o seguinte, se você quiser saber mais sobre o seu workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem, funis de vendas. E a partir daí você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá, clica lá.